Oi, eu sou a Fernanda, eu sou engenheira química, tenho 23 anos e sou trainee da Votorantim Energia, a VE. Ser trainee na VE é ser parte de uma empresa que está em expansão, investindo na construção de novos ativos, indo contra o momento do mercado. Os trainees da VE passam por uma série de job rotations, e um dos meus principais desafios é entregar cada projeto com excelência. Aproveitando a minha exposição como trainee para aprender um pouco mais sobre o mercado de energia e criar alianças que eu vou levar para o meu futuro. A Votorantim Energia é como uma startup dentro do grupo Votorantim. Ela tem um ambiente de trabalho muito dinâmico, e ao mesmo tempo tem a solidez de ser parte do maior grupo industrial do Brasil. A VE foi criada para atender as necessidades de energia do grupo, e ao desenvolver expertise em gestão energética, passou a oferecer soluções para o mercado em 2013. Assim, a VE é uma empresa nova, e com uma cultura muito forte de portas abertas, na qual o trainee é exposto a projetos estratégicos e tem contato com equipes de todos os níveis profissionais. Nós temos espaço para entender a empresa e propor soluções reais, e não apenas participar de processos pré-existentes. Para mim, esse é o maior diferencial do programa de trainee da Votorantim Energia. E agora o Léo vai falar um pouco mais sobre os nossos desafios na VE. Olá, meu nome é Leonardo Gomes. Sou gerente-geral de planejamento energético. O mundo passa por mudanças, e o setor de energia também. Em poucos anos, poderemos escolher de quem iremos comprar a energia, e essa energia virá de fontes renováveis, como o vento e o sol. Votorantim Energia já é protagonista nesse setor, mas temos o desafio de ser a melhor empresa deste novo mercado. Para isso, buscamos jovens com alto potencial e com vontade de fazer a diferença. E você, não quer vir produzir a sua história com a gente?